Olá tudo bem mais um vídeo imperdível do canal é com muita alegria que estou aqui com vocês para compartilhar mais uma deliciosa receita hoje eu tenho essa maravilhosa sobremesa que é bem fácil prato e rápido pudim de maria mole sensacional que não precisa ir ao forno e sim só na geladeira primeiramente vou fazer a calda coloquei na forma 100 gramas de açúcar e deixar caramelizar e você se inscreveu no canal ainda não está na hora de seu like compartilhe ative as notificações e também deixe seus comentários e esse é o ponto e agora iremos acrescentar 50 ml de água e daqui a mais ou menos três minutos estará pronta a nossa calda e agora os ingredientes eu estou usando duas caixas de maria mole e 200 ml de água quente uma lata de leite condensado uma caixa de creme de leite 200 ml de leite de coco e 150 ml de leite e também uma colher de café de essência de baunilha agora iremos dar início ao preparo no liquidificador ele colocar a maria mole e as duas caixas e em seguida 200 ml de água quente e bater por dois minutos e essa maravilhosa sobremesa que é ideal para o final de ano e também barato gastei ao total 20 reais e após dois minutos iremos acrescentar o restante dos ingredientes e o leite condensado e o creme de leite e o leite e por último o leite de coco e aproveitar o momento para agradecer a cada um de vocês pelo crescimento do canal e estamos aproximando de 1300 inscrito obrigado mesmo pela dedicação e confiança ao meu trabalho e essa maravilhosa sobremesa pudim de maria mole como sempre digo do jeito bem fácil prato e rápido e melhor ainda não precisa ir ao forno só a geladeira agora iremos bater por mais ou menos dois minutos agora para finalizar vamos acrescentar uma colher de café de essência de baunilha e bater por mais ou menos um minuto e você tá gostando do vídeo então deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e também deixe seus comentários agora iremos transferir para uma forma e levar para a geladeira por seis horas iremos cobrir agora com papel alumínio e depois voltaremos para finalizar o vídeo depois de seis horas na geladeira chegou aquele momento momento tenso vamos desinformar sensacional perfeição ficou lindo esse maravilhoso pudim de maria mole agora aquele momento mais esperado do vídeo sensacional sensacional estão servidos hum 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 ficou bem saboroso cremoso uma textura maravilhosa mais uma vez olha a textura bem consistente perfeição e uma maravilhosa sobremesa obrigado a todos que ficaram até o final e até o próximo vídeo a alegria do Senhor é nossa força amém aprovado o o